Música Vezes acerto, outras chego perto Vezes me entendo, outras ultrapazam Mas se pago pra pensar, valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sem modificar Meu ecossistema É o tempo não entrar Em outro dilema E se pare pra tentar Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Eu já não sei se 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 valeu a pena Melhor manter-se Em movimento Está presente Por um momento E se paro pra pensar Eu já não sei se valeu a pena 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 Valeu a pena Eu já não sei se valeu a pena Pena Valeu a pena Eu já não sei se valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena? Valeu a pena? Eu já não sei se valeu a pena Pois então, a rapaziada do Sandro Granja é grande, é banda, é bando, é grupo, é quarteto Vem no microfone, por favor Cara, a gente se conhece há muito tempo, é uma banda nova com velhos amigos Então, era uma história que começou primeiro eu e o Nando, a gente começou a gravar umas músicas e tal Pega o microfone, pega o microfone com a mão, fica mais fácil, a gente ficou olhando pra mim A gente começou a gravar umas músicas e aí pensou como é que vai fazer agora E aí ficou assim, enrolando por sei lá dois anos, eu falei, cara, vou botar meu nome na história Vamos fazer uns shows, fazer alguma coisa e tal E aí a gente tá planejando lançar um disco ainda esse ano, assim, um álbum, né Seja de que forma agora, hoje em dia tem tantas possibilidades Virtual, físico, sigo Se a gente puder fazer de todos os... fazer um vinil vai ser legal Mas alguma coisa a gente vai lançar até o final do ano, assim Então, indiferente da banda tentando, o processo de composição é da galera, assim, em geral Então, tem músicas minhas, tem parcerias Tem música minha e do Vico, tem música minha e do Nando Tem música do Vico que a gente... coisas antigas que a gente já tocava E a gente já ficou que se encaixava também Vico participou de uma banda chamada Massa Crítica comigo no começo dos anos 2000 e tal A gente tem música dessa época Tem música do lado dos anos 90 De bandas que eu tinha publicado com o Nando Então, é uma compilação de coisas que fazem parte do... Da trajetória dessa galera aí, que não é curta, assim, é uma trajetória bacana já Cara, e tem mais shows agendados? Tem já a função de ir pros palcos também, cara? Isso, a gente tá desde o ano passado já fazendo shows, assim A gente ia botar isso na rua, assim, antes de gravar e tal Pra sentir o que que funciona, o que que não rola, assim Feedback, legal É, então a gente já vem tocando A gente tem agora, semana que vem, dia 8, no Solar Coruja Vai ser um show mais intimista, assim Não diria acústico, porque vou acabar tocando guitarra Tem algumas coisas eletrônicas, assim, também, que a gente põe no meio E mais um show quando, qual é o outro depois? É 22 de maio, no Quindinho do Quintana Na Casa de Cultura do Mário Quintana É o meio de e meio, esse show Só chegar chegando Bom, vamos fazer mais um som Tem músicas no site, tem toda aquela parada toda E o Grudada faz mais um som aqui A gente troca, troca uma ideia, né? Depois eu dou mais umas dicas de coisas que acontecem pela cidade na sequência Bora lá, senhor Toda vez que eu subo no telhado Eu fico pensando em me jogar Porque foi que Deus não me deu asa Só essa vontade de voar Você não faz ideia do que aconteceu Nada entendeu do que eu falei Mas o que passou já foi e ficou pra trás E hoje o meu silêncio fala mais Toda vez que a vida fica chata Arrumo as coisas e vou viajar As vezes pra que as coisas mudem As vezes pra que as coisas mudem A gente precisa se mudar Não me apego a nenhum bem material Nada que eu não possa carregar O caminho é duro e é difícil, eu sei Mas não é motivo pra voltar Toda vez que eu subo no telhado Eu fico pensando em me jogar O que foi que Deus não me deu asas Só essa vontade de voar Essa noite eu sonhei Com você e entendi Que nunca vou te esquecer Mas que seja assim então Porque bota um coração Um idiota como eu Toda vez que eu subo no telhado Eu fico pensando em me jogar Eu fico pensando em me jogar Do que foi que Deus não me deu asas Só essa vontade de voar Toda vez que eu subo no telhado A essa vontade de voar Toda vez que eu subo no telhado A essa vontade de voar Eu fico pensando em me jogar Eu vou te esquecer Eu fico pensando em me jogar Eu fico pensando em me jogar Eu fico pensando em me jogar E prossegue até domingo na Sarra Gaúcha a programação do terceiro festival brasileiro de música de rua. O festival começou no último final de semana e a gente está vendo imagens das apresentações que aconteceram sábado e domingo nas cidades de São Marcos, Vacaria, Nova Petrópolis, Nova Prata, Bento Gonçalves e Flores da Cunha, tudo com entrada franca. A partir da próxima quinta-feira, dia 1º de maio, até domingo, dia 4, os shows ocorrem nas ruas de Caxias do Sul com atrações nacionais e internacionais, além das bandas locais. O festival tem como proposta levar a música onde as pessoas estão e conta com a participação de artistas do Chile, Uruguai e Espanha, um grupo do Senegal e de diversos estados do Brasil, como Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais e, claro, do Rio Grande do Sul. Trocando de saco pra mala, falando em festival de música de rua, na sexta-feira vai tocar ao vivo aqui no Radar a banda Bob Shutt de Caxias do Sul, que toca amanhã no festival também. Agora sim, trocando de assunto completamente, a banda Lítera, que lança hoje, lançou hoje na realidade, vai lançar hoje o clipe da música Domitila, single do EP A Marquesa, trabalho inspirado no romance entre o Imperador D. Pedro e a Marquesa de Santos. O clipe será disponibilizado na página oficial da banda no Facebook, que é o facebook.com.br. Marra Lítera Rock, hoje à noite, mas, mas, antes disso, tu confere aqui e agora no Radar de hoje, que por sinal, já vai chegando ao seu final e nós nos vemos amanhã ao vivo, a partir das 18h30, ou nas nossas reprises na madrugada aí. Se liga, tchau, tchau.